Ficar em amor com o Adam foi como aprender a voar. Foi emocionante e assustante, tudo ao mesmo tempo. O que você é agora é o mesmo que eu estava em amor com ontem, o mesmo que eu vou estar em amor com amanhã. Estou morrendo? Qualquer luta que você tem dentro, você tem que tirar agora. Não importa onde você está, não importa onde eu estou. Eu nunca te deixarei. Zoe Saldana, que plays a blue-skinned Nightyrie em James Cameron's Avatar, diz que vai ter 8 a 9 meses para filmar os três sequels que vão filmar principalmente em Los Angeles. Set a também feature a return de cast members Cyme Worthington, Steven Lang e Sigourney Weaver, Avatar 2 é fechado para a dezembro de 2016, que vai ser seguido por Avatar 3 em dezembro de 2017 e Avatar 4 em 2018. That's it for today, subscribe to keep up to date on all the latest releases, bye bye!